Salve, salve, galera! Beleza, Caju? Em mais um vídeo com vocês. Estou até rouco de gravar vídeo em sequência, mas vamos lá, galera! Hoje vou trazer as novidades do portal www.julianocaju.com.br Muito show! E vocês vão curtir pra caramba. Vamos lá ver o que tem de novidade. Então, galera, estamos aqui no site www.julianocaju.com.br E aqui a gente pode ver o padrão do nosso site, se vocês estão acostumados na hora que entram no site O menu na parte de cima, os produtos recomendados na parte inferior E na lateral esquerda, as categorias dos produtos, beleza? E nós criamos algumas melhorias no site. Primeira melhoria, galera. Aqui em ofertas de EPU, quando você entra agora, você tem informações novas Nas placas de vídeo, você tem agora dados para o Ethereum, o hash rate da placa A produção diária dela, bruta, sem descontar energia E a produção mensal dela, bruta, sem descontar energia Então você vai comprar uma placa e já vai ter aqui noção de mais ou menos Quanto essa placa produz por dia ou por mês pra você Primeira novidade, certo? Segunda novidade, vamos lá em overclock Na parte de GPU overclock, a mesma coisa de rentabilidade Porém, para todas as moedas que tem overclock Então, por exemplo, 10,60, tem ali Ethereum, diário, 8,26 Mensal, 247,94 No Ergo, 4,70, 140,98 Vamos pegar uma que tem várias moedas Aqui, 16,60 Super Hynix, Ethereum, rendimento diário e mensal Ravencoin, diário e mensal BIM, diário e mensal FIRO, diário e mensal Todas as placas agora têm o rendimento diário e mensal De acordo com a sua moeda Caramba, Caju, e como que você fez isso? Galera, lembra da planilha de rentabilidade Que eu uso nos meus vídeos, que eu tô sempre mostrando E que eu tenho o link dela pra download? Eu vou parar de atualizar essa planilha Por quê? Porque eu converti a planilha pra um sistema online Agora, no site, do lado do menu de produtos Você tem o Monte Sua RIG Vamos acessar essa nova área pra vocês verem Essa área que fornece dados Para as demais rentabilidades No Monte Sua RIG, quando você entra A primeira coisa são As sete moedas que eu tenho Os overclock que eu venho fazendo Já estou criando mais moedas Em paralelo pra adicionar aqui também Quando você clica na moeda Ele já altera aqui Quanto que 100 MHz faz em Revincoin Quanto que 100 sós por segundo em BIM faz E o valor da moeda BIM O valor da moeda FIRO Pode ver que você vai clicando E ele vai alterando Então, selecione a moeda ser minerada Ethereum Configure as variáveis para o cálculo Quanto que é o kWh da sua residência? Aqui o meu é 1,20 Tá aqui 100 MHz em Ethereum Faz isso aqui Valor do Ethereum hoje 22,687 Mas eu posso, se eu quiser, mexer Sem problema nenhum Consumo do sistema Quanto que sua RIG consome Sem as placas de vídeo? Tá ali, tem o izinho que mostra Consumo de energia da RIG Sem as placas de vídeo 190 watts E quantos dias por mês Você vai considerar? 30 dias Tem umas pessoas que consideram 30,4 Para dar todos os meses De média de 30 30 dias Beleza Embaixo tem Selecione as placas de vídeo da RIG Lembra que na planilha tinha na horizontal As placas de vídeo? Agora elas estão na vertical Então ela já vem Quantas placas você quer Ela já mostra o valor menor Baseado ali No nosso Ofertas GPU Já pega o menor valor da placa Aqui no Ofertas GPU Já em qual site que tá E o link Mostra quantos MHz O consumo dela em watts O que ela gasta de energia Baseado no seu Kilowatt e hora O que ela ganha bruto O que ela ganha líquido E o payback Baseado no valor do etéreo E o que 100 MHz Ou 100 SOLs Faz Nessa moeda Isso é automático Eu tô utilizando Uma API Que se atualiza A cada 5 minutos Então isso tá atualizado O tempo inteiro Lembra que tinha que abrir a planilha Atualizar preço da placa Atualizar 100 MHz Da moeda Atualizar o valor da moeda Agora é tudo automático E outra Pra 7 moedas Que eu faço overclock Então vamos lá Vamos montar uma rig Com 43060 TI E 43070 TI Pode ver que no momento Que eu mudo o número Ele já calcula automático Pra mim aqui O valor de ganho líquido Selecionei 4 e 4 placas Eu venho aqui embaixo Exibir apenas as placas selecionadas Quando eu clico Ele oculta As outras placas Que eu não selecionei Ah, quero selecionar outra Clico aqui de novo Vou botar Uma 3080 TI Na brincadeira Oculto de novo Então tá lá 43060 TI 43070 TI Uma 3080 TI Ele dá o resultado Da rentabilidade Das GPUs Só as placas de vídeo Vai gastar 68.518,98 De investimento O hash rate Vai ficar em 498,6 O consumo em watts 1470 O custo de energia Diário e mensal O ganho bruto Diário e mensal O ganho líquido Diário e mensal O total minerado Da moeda E o payback Então você tem Um resumo Do que só as placas De vídeo Que você selecionou Vai render pra você Aí vem o passo 4 Selecione as peças Da RIG Por enquanto Eu tô só informando O valor das peças Da RIG Eu não tô Colocando aqui Pra você selecionar Já estamos fazendo Esse sistema Você vai poder selecionar As peças De acordo Com os produtos Que nós temos Cadastrados no site Então você vai ter Uma base Do valor De montagem Da sua RIG Por enquanto Você pode pegar Aqui um kit pronto Por exemplo Um kit pronto Pra 6 placas Intel Tá ali dando Mais ou menos 3.600 reais Então vou lá No meu valor aqui E vamos colocar 4.000 reais Quando eu coloco Esse valor De 4.000 reais No investimento Da RIG Sem as placas de vídeo Ele me dá Um resultado Total de investimento Ou rentabilidade Ou retorno Então vou investir 72.518 Um hash rate total O consumo total Que vai ser O somatório Das placas de vídeo Com a configuração Lá de cima Do sistema Ele vai me mostrar O custo de energia Mensal e diário O ganho bruto Diário e mensal O ganho líquido Mensal e diário E o total minerado Por mês Da moeda Que eu selecionei E o payback Em quantos dias Ou meses Vai vir E aí galera Eu posso fazer Uma coisa diferente Eu posso vir aqui E mudar a moeda Eu posso vir aqui E botar por exemplo Firo Quando eu seleciono Firo Ele já atualiza As informações Para mim Ele já muda Os valores De rentabilidade Das placas E ele já muda Todo o resultado Eu não tenho Que recalcular É só Clicar na moeda Podem ver que ele muda Ele muda aqui Revincoin Bin Conflux E ele já vai atualizando Automaticamente Os campos Para mim Fiz isso aqui O que o sistema permite Ele gera um link Da sua rig Que você pode copiar E mandar para um amigo Isso aqui vai o amigo Seu amigo pode até editar Isso aqui Com esse link Ou você pode dar um Control D E já salva No seu favorito Do seu navegador Para quando você acessar Já vir isso pronto Ou compartilhar Por WhatsApp Tudo perfeitinho Ou seja Aquela planilha Virou um sistema online O próximo passo agora É só fazer Seleção das peças da rig E já estou trabalhando nisso Para liberar Durante essa semana Por que eu já corri E quis fazer esse vídeo De exibição Desse sistema Porque eu não tenho mais Tempo de ficar atualizando Aquela planilha E as moedas estão oscilando Muito De manhã O preço da moeda Está uma De noite O preço está outro Já 10% diferente E isso influencia Totalmente No valor da sua rig Agora Toda vez que você abrir Ele já vai atualizar O valor E já vai ter o valor Correto Atualizado Para você Muito legal Cara Mas eu quero Sua planilha Caju Eu adoro ela Beleza No final da página Está ali Caso queira baixar Nossa planilha de rentabilidade GPUs e rig Clique aqui Você vai clicar E vai baixar ela Lembrando que ela não Será mais atualizada Você pode baixar Atualizar ela Da forma que você quiser Mas ela não vai ter Mais atualização Nem de mega hash Nem de consumo Nem de placa de vídeo De mais nada Ela vai ficar Aquela planilha Do jeito que está Para quem quiser Usar como base A partir de agora A atualização vai ser aqui Faltam duas coisas Se fazer nesse sistema Uma é deixar você selecionar As peças da rig Que nós vamos fazer isso Já está em desenvolvimento Para liberar E outra Mostrar aqui Placas de vídeo Que não são comercializadas Hoje só está mostrando Só está mostrando placas de vídeo Que tem no comércio Que você consegue comprar novas Já estou mexendo no sistema Para exibir as placas Que você não consegue comprar 10,60 10,70 Você compra só usada E aí os preços Vão vir vazio E você vai preencher Os preços que você pagou Ou que você encontrou No mercado Para estimar também Uma rig Com placas usadas também Beleza galera? Mais uma novidade no site Além de configurações de BIOS A gente deu mais uma atualizada Informações novas Que a gente recebeu De pessoas que tiveram problema Limite de GPUs Essa semana Foram mais de 20 placas mães Atualizadas E cadastradas Muita placa nova Teve placa positiva Placa Pegatron Teve placa ECS Várias ASUS E atualizando constantemente A GPU Overclock A gente fez uma revisão De todos os overclock Com os novos mineradores Já atualizando aqui Consumo e MegaHash Para poder fazer Essa parte de rendimento Funcionar legal para vocês Placas LHR continua igual Garantia de GPU continua igual O guia técnico tem ali O riser e suas ligações Mostrando exemplos De ligação de risers Limitações de cabos Baseado naquela imagem Que eu usei naquele vídeo Meu lá atrás Falando das limitações de cabos E o ranking nos risers Que mostra O teste do Teclab Feito Que elencou Os nove risers Que a gente testou Dúvidas frequentes Poucas pessoas Utilizam dúvidas frequentes Galera Resumo da semana Eu faço algum assunto Que pode ser utilizado Por você Está aqui 3060 LHR ou não 3060 primeira geração Acesso remoto Para acompanhar a mineração Quando você clica Ele já abre o vídeo Naquele ponto Do resumo da semana Sobre esse assunto Toda hora O pessoal fala Caju Como é que ativa O log da mineração Está aqui Logs do Hive Mineradores Você clica aqui Ele já vai abrir Lá no YouTube Essa parte do vídeo Que eu falo Sobre logs de mineração Então galera Muito boa Essa sessão do site Erros de HiveOS Pouca gente usa Outro dia o cara Caju Você podia fazer um vídeo De erros de HiveOS Cara eu tenho no site Os principais erros E as soluções Recomendadas Para cada erro Inicialmente Você faz a solução Se não resolver Tem que pesquisar mais Mas eu tenho vários erros Já cadastrados aqui E essa base Não para de crescer Glossário Para você que não entende Muito sobre mineração Para você que está Começando agora Os principais termos Utilizados na mineração Estão descritos aqui Pouca Ju Não tem esse termo Está aqui embaixo Não encontrou o termo Manda para mim Eu cadastro Esse termo aqui A gente está sempre evoluindo Sempre cadastrando Novos conteúdos A parte de pools Agora nós temos pools De Ethereum E do Raving Coin Estamos já fazendo De Flux Firo com Flux Então você tem As principais pools As regras de pagamento Você tem servidor ou não O site O gas price E tal Temos de Ergo E temos de Raving Coin Também As principais pools Cadastradas aqui no site Vamos lá galera Ainda tem a parte de notícias Que a gente faz Uma integração Com o site Do portal Do Bitcoin Do UOL E traz As 10 principais notícias Publicadas no site Para você ser atualizado Automaticamente Beleza galera De novo Cotações da moeda E cotações De placas de vídeo Estão automáticas No monte A sua rig Não tem mais Que ficar preocupando Salvo o link E é Partir pro abraço Beleza galera E o vídeo galera Foi esse Queria trazer essa novidade Para vocês Estava eufórico Para mostrar Já está no site Tem dois dias Fazendo testes Etc Mas queria trazer Essa novidade Para vocês E liberar O uso Enfim Para todo mundo Usem e abusem É de graça É para você Economizar É para você Montar a rig Em parceria com seu amigo E mostrar rentabilidade E ganhar Grana minerando Galera Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo E fui Fui